Amar Deixar do jeito que tá, não quero acordar Em sentimento adormecido, já sofri demais, voltar atrás Eu acho que não faz sentido, não era pra ser assim Eu não queria um fim, mas não achei outra saída E tá difícil viver, mas decidi que você Que tá fora da minha vida Amar do jeito que eu te amei, te juro nunca mais Entenda, me esqueça Vou jogar fora esse amor que tanto mal me faz Se toca, me deixa Amar do jeito que eu te amei, te juro nunca mais Entenda, me esqueça Vou jogar fora esse amor que tanto mal me faz Se toca, me deixa Me desapareça Não era pra ser assim, eu não queria um fim Mas não achei outra saída Tá difícil viver, mas decidi que você Que tá fora da minha vida Amar do jeito que eu te amei, te juro nunca mais Entenda, me esqueça Entenda, me esqueça Vou jogar fora esse amor que tanto mal me faz Se toca, me deixa Amar do jeito que eu te amei, te juro nunca mais Entenda, me esqueça Vou jogar fora esse amor que tanto mal me faz Se toca, me deixa Desapareça Desapareça Desapareça